Galera, passando por aqui rapidamente com vocês, vamos falar aqui do Halo, o Halo que vai ser lançado aqui na BitJet, vamos ver o que é a inteligência artificial, vamos falar aqui pra gente, beleza galera? Estamos entusiasmados em anunciar outro projeto do Laupada em breve. Decole no reino do metaverso com o próximo projeto, a louvor do Halo. Para aqueles que perderam nossa estreia, o BitJet Laupada é onde escolhemos a D dos projetos mais brilhantes que você pode acessar antes do pacote. Ao segurar, você terá a chance de comprar tokens em seu estágio inicial com o BGB. Introdução do projeto Colaborando com a comunidade descentralizada de artistas 3D, o selo Halo realiza o interfluxo de valor com o mundo real pelo sistema econômico original e pelo efeito da marca. Humanos virtuais Halo são necessários para entrar no metaverso. Em Halo, os modelos de personagens não são apenas imagens estáticas, mas o você renascido no metaverso e o corpo para conectar o metaverso com o mundo real. Em Halo, todos os humanos podem encontrar suas novas identidades na web 3.0 e se encontrar nas profundezas de suas almas. Site oficial Twitter Discordia Tokenomica TGE, 3%, 1% fundo de reserva mais 2% airdrop Desenvolvimento do ecossistema, 25%, 5% liberados anualmente e adquiridos por 5 anos Fundação, bloqueado por 3 meses e investido 10% a cada 3 meses Alocação da equipe, bloqueado por 12 meses e investido 10% a cada 3 meses Apostas de liquidez, adquiridas por um período de 48 meses após o lançamento do jogo em 2 meses 15% seriam desbloqueados para participação para CSX e NFT e 20% para participação no ecossistema Acesse o BitGalaupad para saber mais Detalhes sobre o Halo Laupad Nome do projeto, a louvoro, Halo Fornecimento total, 500 milhões Halo Alocação total da barra de lançamento, 2.500.000 Halo Total de ingressos vencedores, 10.000 ingressos Cada bilhete premiado contém 250 Halo Preço de venda, 1 Halo igual 0,02 O preço em BGB será anunciado 3 horas antes da troca de tokens Método de entrada, reter e ganhar bilhetes de loteria Linha do tempo do Halo Laupad Registro, 2 dias 28 de fevereiro, 11 horas a 2 de março, 11 horas, UTC Conclua a verificação KYC e clique em registrar no Laupad para participar do sorteio da loteria do Laupad Nenhum snapshot será feito durante este período Você pode começar a empilhar seus ativos para se preparar para o período de snapshot Não serão permitidas mais inscrições após este período Instantâneo, 1 dia 2 de março, 11 horas a 3 de março, 11 horas, UTC O snapshot incluirá todos os ativos em sua conta Spot Futures Excluindo ativos de ARN, Laupopool, Margem e Conta Petope Durante esse período, nosso sistema exibirá uma sessão de ingressos estimados com base em seus ativos Lembre-se de que seus tickets obtidos reais só serão revelados após o período do snapshot Uma vez que o valor de retenção for calculado Nosso sistema tirará um instantâneo aleatório durante esse período Uma vez que a página Laupad é atualizada com seus bilhetes obtidos e a hora real em que o instantâneo é obtido Seu valor total de retenção pode mudar sem afetar a emissão dos bilhetes de loteria Alocação de ingressos, 3 de março, 11 horas a 3 de março, 11 horas e 59, UTC Resultado do sorteio de ingressos, 3 de março, 12 horas, UTC Dirija-se ao Laupad para verificar se você possui bilhetes premiados Troca de tokens, 2 dias 3 de março, 12 horas a 5 de março, 11 horas, UTC Halo 1 USDT Spot Trading a ser anunciado Como participar? 1. Período de registro As inscrições estarão disponíveis de 28 de fevereiro, 11 horas, a 2 de março, 11 horas, UTC Conclua sua verificação KYC e clique em registrar na página do Laupad para se qualificar para ganhar bilhetes e participar do sorteio da loteria do Laupad Pois é galera, então fique esperto aí para esse lançamento aí na BitJet Então é isso aí, se inscreva no canal galera, se inscreva no canal e deixe seu like, ative o sininho para mais vídeo aqui Qualquer novidade eu venho jogar aqui no canal, beleza galera? Então é isso aí mano, fui galera! Tchau! Tchau!